Oi, tudo bem? Sejam bem-vindas e para quem acabou de chegar, eu sou Cintia Lepaus e no vídeo de hoje eu vou falar de uma tendência que são os conjuntos de saia e blusa e vou mostrar para vocês como usar essas peças com estilo nos dias mais quentes do ano. Bora conferir! Os conjuntos de saias e blusas estão de volta. Com referências de décadas passadas, eles aparecem repaginados com cara nova, dando aquele apno visual de mulheres de todas as idades. Posso falar isso com categoria porque os modelos estão vindo em padronagens e cortes super variados. Os conjuntinhos sempre foram os queridinhos das mulheres e não é agora que vai ser diferente. A versatilidade das peças encanta a todas e deixa o visual incrível para qualquer ocasião. Se você é dessas que ama saia longa, as possibilidades de look são super variados. O conjunto de saia longa com blusa é bem confortável e cheio de estilo. O visual com estampas e tecidos leves fica super glamuroso. Se quiser também pode ser com blusa na cor neutra que combine com uma das cores contidas na estampa da saia. Você também pode arrasar com conjuntos para festa. Para essas ocasiões, opte por tecidos mais estruturados e nobres. Se você prefere um look mais romântico, que tal escolher um conjunto de saia longa com fenda e cropped? As saias midis e cintura alta dão um toque chique ao visual. Principalmente com saias rodadas e blusa na altura do cos da saia, sem deixar o umbigo de fora. Complete o visual com salto alto e uma clutch. O conjunto de saia e blusa social fica super apropriado para o trabalho. Principalmente para mulheres que preferem um visual mais sóbrio e poderoso e que estão à frente de negócios. O look também funciona super bem para eventos formais e com protocolos mais sérios, por ser discreto e elegante na medida certa. Durante algum tempo as mulheres chegaram até a torcer o nariz para o conjuntinho. Mas essa realidade mudou e quem está na moda com certeza já tem um no armário. Porque ele voltou a ser considerado fashion. E entre os preferidos está o conjunto de saia longa. Os novos modelos estão aparecendo em roupagens modernas e descoladas. Por isso vem conquistando cada vez mais o guarda-roupa das mulheres modernas. Outra novidade são os cortes diferenciados das blusas que agora aparecem no modelo Peplum. Que ficam perfeitos com as saias de todos os comprimentos, inclusive o midi e a saia lápis na altura do joelho. Que pode ser usado para um visual mais casual ou mais formal, de acordo com o modelo, tecido e acessórios. Intercalar com outra peça é a grande vantagem dos conjuntinhos. Você deve pensar nisso no momento da aquisição. Que a partir de um único look você pode compor vários outros usando a criatividade. Os looks monocromáticos e o jeans convidam a mulher a investir em acessórios mais chamativos e modernos. Como cintos, colares, brincos e sapatos. Para looks informais você pode apostar nos tecidos mais leves e combinar com tênis, sapatilhas e sandálias. Agora que o conjunto de saia e blusa voltou para ficar, não tem nada melhor do que encontrar no armário duas peças lindas já combinadas para vestir. Principalmente quando se tem pouquíssimo tempo para isso. Você vai precisar pensar apenas no sapato, na make e nos acessórios. Então meninas, essas foram as minhas dicas de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E se vocês gostaram, não deixe de dar o like, de se inscrever no canal e de compartilhar com as amigas nas redes sociais. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau.